Essa aqui é uma variação da mágica do Colombini, uma segunda chance. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar do baralho. Vou precisar aqui de duas cartas. Uma com as cartas do baralho, de Ás até o Rei, então todas as cartas do baralho. E essa carta aqui também, ela tem uns nipes, todos os nipes, copa, pausa e espada. Duas fichas, que você vai usar uma para cada carta. E aqui, eu tenho uma previsão, somente uma previsão no envelope daquilo que você vai escolher. Antes de começar, você vai escolher para mim um número de 1 a 13. Entre 1 e 13. Número 9, lembra? Número 9. Lembra? Guarde o número aí. Você vai pegar essa ficha aqui, você vai colocar ela na lateral, em qualquer uma dessas cartas que estão na lateral. Não no meio, mas na lateral. No wise, ok? Qual foi o número que você escolheu? 9. Você vai andar agora 9 casas, avança 9 casas. Supor, 1, 2, 3, você pode ir para cima ou para baixo. Não pode ir para cá, você tem que contar entre as cartas que estão aqui no meio. Ok? Bote 9 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9. E agora, você vai colocar aqui nos nipes. Qualquer nipes que você quiser, que estão aqui fora também. Qualquer um aí. Estão aqui fora? Isso. Da lateral aí, qualquer um dos nipes. Pronto. Qual foi o número? 9. Avança 9 casas também do mesmo jeito. 1, 2, não pode vir para cá, direto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você escolheu o número 9, parou no 7 e parou no naipe. Que naipe? Pause. Eu falei para você que eu tinha uma previsão. Somente a previsão aqui, ó. Seria 7 de? Pause. Viu como eu tenho aqui, ó? Eu tenho a previsão, ó. 7 de pausa. Justamente a carta que tu parou, ó. 7 de pausa. E aí, deu certo? Gostou, não? 7. Tu parou aqui? Ah. 7 de pausa, mano. Tu podia ter parado. Tu podia ter parado. Ah, vou mostrar aqui, ó. Não tem nem uma carta aqui, ó.